Camicado! O que eu tava falando aqui pra Maria José é o seguinte, não adianta ter bom gosto, a loja ser linda, maravilhosa, e não ter preço bom, né? Tem que unir as duas coisas, mesmo porque não tá muito fácil pra vender não, né Maria José? Feito nenhum, e aqui a gente vende bem, porque tem preço bom, qualidade e toda mercadoria que você procura pro seu lar. É por isso que o pessoal, aliás, tem muitas listas de casamento ali, o pessoal vem e deixa mesmo, né? Porque sabe que os convidados não vão gastar muito pra dar um presente bacana, viu? Você vai comprar um presente com pouco dinheiro e um presente muito legal. Olha, tem a parte de cama, mesa e banho aí, tem tudo eletrodoméstico, tudo pra deixar a sua casa muito mais bonita e, inclusive, gastando pouco, né? A parte de cristais, olha, dá uma voltinha aqui, deixa eu mostrar um pouquinho essa parte de cristais, tá muito bonita, também tem muita variedade. A gente separou aqui alguns produtos Tramontina de Caiu Queixo, que a gente falou que o preço era bom, né? E é isso que a gente quer mostrar agora pra você. Dá uma corrida até aqui, olha, a gente separou alguns produtos aqui nessa prateleira. Vamos começar pelo conjunto de pizza. Duas peças, né? Você vai levar ali. Por quanto? 18 reais. 18 reais. Certo? Um presentão, hein? Aqui são três peças. O conjunto de... Conjunto pra massa. Pra massas, né? São três peças. Vai a espátula, a colher e a bandeja. 15,90. Quer uma travessa? Olha essa travessa aqui, gente, com trampa, tá? Da Tramontina também. Olha, não é bacana demais? Sabe quanto você vai levar? Por 19,90. É barato mesmo. Uma cesta pra pão. Aquela ali embaixo, olha. Da Tramontina também? Tramontina. Quanto, Mariana, José? 9,90. Repete. 9,90. É baratinho ou não é? É um presente bacana ou não é? Você vai ter muito mais opção de presente. A gente só deu uma pequena ideia pra você aqui. Vocês aceitam cartão? Todos os cartões. Né? E tem facilidade pra comprar também. Olha, porque tem no Shopping Eldorado, você vai encontrar uma kamikada. No Shopping Paulista também vai encontrar. Kamikada. E no Lar Center também vai encontrar uma kamikada. No Lar Center é que fecha um pouquinho mais cedo no sábado, né? Tá legal. O telefone pra qualquer dúvida é o 267-4599. Tramontina, só na kamikada, pra você. Me ajuda a escolher um presente. Vamos, rapidinho.